Fala aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Tentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Trago hoje para vocês um lançamento de fone de ouvido True Wireless da empresa Pamu. Galera que conhece a Pamu, acompanha, fez muito sucesso já no mercado. Trouxe dois fones deles já aqui para vocês, foi o Pamu Slide, aquele primeiro que tinha caixa gordinha, mais barrigudinha. E depois trouxe o Pamu Mini também. Eles estão apresentando agora esse novo fone de ouvido que é o Pamu Unique, que é, na verdade, uma união, como o próprio nome diz, uma junção do que a Pamu já fez de melhor até hoje no mercado. A primeira versão, que era o Pamu Slide, tinha uma bateria muito robusta, muito grande. Algumas pessoas tiveram problemas com conexão, com pareamento e a empresa, ela substituiu e atendeu, deu suporte técnico para todo mundo, todo mundo que teve algum tipo de problema, que relatou esse problema. A Pamu foi lá e substituiu, mandou outro fone sem nenhum tipo de custo. Então, eu acho que é uma empresa séria, com certeza, uma empresa muito responsável, uma empresa que preza pelo seu nome e pelo atendimento ao cliente também. E isso, hoje em dia, é muito importante. Nesse fone de ouvido aqui, o Pamu Unique tem algumas características novas, diferentes. Ele tem uma certificação IPX6, resistência à água, você pode pegar chuva, transpirar. Ele tem também essa característica que herdou do Pamu Slide de bateria. Ele te dá 10 horas de reprodução em cada carga, ele promete isso. E ele tem também o processador Qualcomm APTX, é o que acompanha também todas as versões anteriores. Vai te trazer uma conexão estável, uma conexão boa e de qualidade. E esse fone aqui agora, ele traz essa case aqui separada, essa caixinha separada, que é para você substituir a skin da sua case, do fone. Ele traz três capas diferentes, de acordo com o seu humor, com o seu dia, com o seu ânimo, com a sua animação. Você substitui, bota uma mais colorida ou uma mais fechada, uma mais sólida, uma mais neutra. Fica a seu critério. Eu achei essa opção também legal, isso aqui não é um acessório vendido à parte. Eles mandam tudo junto aqui para vocês. Então vamos lá abrir, vamos conhecer, vamos testar esse fone também, para a gente ver se ele vai valer realmente a pena. Os dois fones que eu tive da Pamu aqui no canal, todos eles funcionam até hoje normalmente, nenhum apresentou nenhum tipo de problema. Me sigam pelas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Acessem meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp e no Telegram. E caso você queira comprar o seu Pamu Unique, eu vou deixar o link também aqui na descrição para vocês. Deixe aquele like no vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilhe também bastante esse vídeo, beleza? Tamo junto então galera, vamos lá conhecer, fazer o unboxing e esse review inicial do Pamu Unique. Partiu! Eu vou fazer um unboxing um pouco diferente hoje, sem filmar mesmo, vou filmar só o meu rosto aqui. Aqui eu vou mostrando para vocês o que vem na caixa e já vou colocar o fone e a gente já vai fazer os testes, tá? Abrir essa caixinha que eles mandam aqui separada, que são as skins, tá aqui para vocês. Eu vou tirar cada uma e vou mostrar aqui para vocês cada cor. Essa aqui é a primeira skin, galera. Ela é preta, né? Escura, como vocês estão vendo aí. Ela tem um reflexozinho bem sutil, toda feita em couro, tá? Ela tem uma qualidade de construção muito boa, um acabamento muito bom também. É uma skin bonita e um pouco mais neutra. A gente tem essa outra opção aqui que já é um pouco mais colorida, para você poder substituir. Isso aqui vai ao redor da case, eu já vou mostrar para vocês aqui, tá? Um pouco mais colorida também em couro. E essa daqui que é a terceira, que é a mais animada de todas, mais colorida, que é essa daqui que está na minha mão agora, tá vendo? Ela traz mais cores aqui. Você vai dar um design diferenciado para a sua case. Agora aqui na caixa, a gente retirando aqui essa capa de proteção, a gente já vai ter acesso à case principal aqui. Vamos lá. A gente abre aqui. Tá vendo? Desse lado a gente tem somente a propaganda desse rapazinho aqui, que aparece em todas as propagandas da Pamu, já feitas até hoje. E aqui ele traz o manual para você poder parear ele pela primeira vez no seu smartphone. Aqui a gente tem a case já na mão. Desse lado aqui ela tem conexão USB tipo C, para você poder carregar a case. E desse outro lado aqui, ele só tem esse acabamento. Aqui é onde você encaixa os fones de ouvido. E aqui, tanto nessa extremidade aqui, quanto do outro lado, você tem essas entradinhas aqui, que é para você encaixar a sua skin, que eu já vou fazer isso agora para vocês. Isso aqui é o seguinte, você pegou a case, aqui é a parte de baixo da skin, a parte inferior, você vai colocar aqui na parte de trás da case. Ele já puxa, ele tem um imã, vocês estão escutando aí o barulhinho. E aqui você enrola ele, ele encaixa, tá vendo? Ele tem esse encaixezinho aqui que vai dar esse acabamento aqui. E aqui agora você fecha a case e ela fica presa aqui justinha. Fica bonitinho, fica elegante, fica charmoso, fica diferente. É uma pegada legal também, não é grande. Você consegue guardar isso aqui no bolso, consegue botar na sua mochila, não vai te atrapalhar em nada. Tem essa outra skin aqui, que é essa um pouco menos colorida, mais clarinha também. Tá vendo? Estilosona também, bonita, ok? E vou mostrar a outra aqui, é toda preta. Pegou aqui a case, aproximou, o imã já puxa. E a gente só roda ela aqui assim e ela já fixa. Essa daqui já é um pouco mais neutra, pra você poder transportar sem chamar muita atenção. Agora, pra você fazer a conexão pela primeira vez no seu smartphone, a gente tem que pegar, retirar aqui da case, os dois fones de ouvido aqui, ok? E colocar eles dentro da case. Coloquei um lado, coloquei os dois fones aqui dentro da case. Colocou aqui, espera o fone carregar todo, ele deve vir descarregado. Dá uma carga nele, dá uma carga junto com a case também, dá uma carga completa nele. Feito isso, você vai remover eles aqui da case, deixar os dois separados aqui em cima da mesa. E aí você pega o seu smartphone e faz a busca pelo Bluetooth. Não sei se daí vocês conseguem ver, mas ele já aparece aqui na lista, né? Que eu fiz a busca. Cliquei aqui em Pamu Unique, ele pede permissão, você concorda. E clica em Parear e ele já vai estar conectado com o seu novo fone de ouvido. Aqui na própria caixa, quando a gente remove essa proteção, esse acabamento aqui, aqui embaixo a gente tem uma outra caixinha escondida. Dentro dessa outra caixinha ele traz essa case aqui de couro, pra você poder guardar o seu fone de ouvido aqui dentro, essa bolsinha, e poder transportar ela também aqui. Traz também esse cabinho de carregamento USB numa ponta e tipo C na outra, pra você poder carregar a sua case. Traz aqui, ó, cinco jogos de borrachinhas extras de vários tamanhos, pra você poder colocar a que se ajuste melhor no tamanho do seu ouvido, além da que vem já nele. Então são seis borrachinhas no total. E ele traz também aqui o manual de instruções em várias línguas, em todas as línguas, é um manual grosso. Mas cada duas páginas é o manual pra uma determinada linguagem. Então imagina quantas línguas tem aqui. É bem simples, não tem dificuldade nenhuma pra você operar o seu fone de ouvido. O design dele é idêntico, tá? Ao Pamu Slide, ao Pamu Mini. É o mesmo design, mesmo acabamento, mesma construção. Essas beiradinhas aqui são emborrachadas, tá? Além da borrachinha que vem aqui também, pra você poder encaixar. Ele funciona todo no touch, né? Através do toque aqui. Não tem nenhum tipo de botão físico. Ele tem um microfone aqui em cima, pra cancelamento de ruídos. E também um microfone aqui embaixo, que serve pra cancelamento de ruídos e pras chamadas telefônicas também. Vamos colocar ele aqui. O outro já tá aqui no ouvido. Encaixei agora aqui. O encaixe dele é muito bom, assim como os anteriores também. Não tem nenhum tipo de problema. Não vai cair, não vai soltar. E ele veda bem também, né? Eu tô escutando muito pouco do que eu tô falando pra vocês aqui. E eu não coloquei nenhum tipo de música ainda. Coloquei agora a música pra tocar aqui. Vamos aos comandos que o fone oferece. Um toque do lado direito ou do lado esquerdo, ele dá play e pause. Ele pausou a música. Vou clicar aqui agora. De novo aqui. Ele vai tocar a música novamente, ok? Um toque de um lado ou de outro é play e pause. Agora aqui do lado direito, dois toques, ele vai avançar a música. Tá vendo? Trocou a faixa musical aqui. Do lado esquerdo, dois toques, ele não retrocede. Ele chama o assistente de voz. Dois toques aqui. Assistente de voz, tá vendo? Essa é a função que faltou pra ele. Retroceder faixa. Você não tem isso. Então você deu dois toques aqui do lado esquerdo. Ele vai chamar o assistente de voz. Aqui do lado direito, cliquei e mantive pressionado. Ele aumenta o volume, tá vendo? A barrinha aumentando o volume. Agora aqui do lado esquerdo, cliquei e segurei. Aí ele vai baixar o volume, tá vendo? Baixou o volume também. Agora eu tô escutando uma música aqui com o grave batendo forte. O grave é muito bom. Como eu falei pra vocês, a qualidade sonora é excelente desse fone de ouvido. Tanto faz aí o do Pamu Slide, do Pamu Mini e do Pamu Unique. Ele traz uma qualidade de som muito boa. Não é um fone barato. Deixa eu tirar ele aqui. Ele não tem aquela função de você remover e dar pausa automaticamente. Ele tá tocando aqui ainda. Porra, coloquei pra tocar aqui. Olha isso. Escutando aqui um U2. Que som, cara. Limpo. Qualidade grave. Muito bem definido. Sem distorcer. Médios e agudos também muito bem separados. Muito limpo o som. Sabe aquele som gostoso de você ouvir. Um som com volume alto. Sem aquela coisa de estourar tímpano. Mas é um som alto, ok? E uma qualidade realmente muito boa. Pra games, eu não consigo aferir aqui exatamente qual é o delay. Ele, lógico, tem um delayzinho. Não vou falar pra vocês que é 100% em tempo real. Não. Ele tem um delayzinho pequeno. Vamos colocar aí frações de segundos, cara. Pra mim aqui, que eu não sou gamer. Não jogo o dia todo. Não sou acostumado a jogar pelo smartphone. Nem também pelo PC. Mas enfim. Pra mim não atrapalhou, ok? É aquela coisa quase que imperceptível. É frações de segundos, tá? E realmente o ambiente ao redor aqui, ele tá todo lacrado. Eu não tô escutando nada do que tá acontecendo ao redor. A gente percebe que tá realmente fechado. Vou fazer uma comparação. Não é nem uma comparação, tá? Só pra vocês terem uma base aqui. Eu vinha testando recentemente esse fone aqui, ó. Realme Buds Air. É um fone bom. Tem uma qualidade de som boa. Mas não chega nem perto do que o Pamu oferece, cara. O Pamu tem uma qualidade de som excelente. Esse aqui, lógico, ele é um pouco mais caro, mas vale muito mais a pena. E ele é completo, tá? Ele tem a certificação IPX6. Ele tem as funções todas, com exceção de retroceder faixas que ele não oferece. Aqui é a case do Realme Buds Air. É um fonezinho compacto, pequenininho também, fácil de transportar. Eu gostei bastante dele. Como eu falei, é um pouco mais barato. Mas a qualidade também de som dele é bem inferior ao que o Pamu oferece. Foi isso, então, galera. Links todos aí na descrição do vídeo do seu Pamu Unique. Pra você comprar direto pelo site que faz o crowdfunding pra eles, que é o Indiegogo. É o site que tá fazendo as vendas desde a primeira versão do Pamu Slides, do Pamu Mini, do Pamu Scroll, que foi o primeiro fone que a Pamu fez. Então, é um site onde você arrecada fundos pra realizar o projeto. E eles sempre, como eu falei também, prezam muito pelo atendimento ao cliente, ao consumidor. E eles sempre dão esse suporte. Se você tiver qualquer tipo de problema, manda um e-mail pra eles, manda um videozinho do que problema que tá acontecendo. Se for o caso, eu acredito que não vai acontecer, que eles tenham corrigido tudo já. Mas caso aconteça, entre em contato com eles que eles vão te dar um suporte, beleza? Foi isso, então, galera. Muito obrigado por assistirem o vídeo. Deixe aquele like no vídeo, compartilhe bastante. Isso ajuda muito, fechado? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau.